Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Pois só Tu, Senhor, vem salvar Transforma meu coração És Tu, Senhor, que conheces as minhas fraquezas Dando-lhe forças com as Tuas mãos Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Livra-me, Senhor, das tentações Purifica o meu ser Enche-me, Senhor, Jesus Com o Teu Espírito Transborda-me Transborda-me, ó Pai Com o Teu louvor Com o Teu poder Com o Teu poder Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, com gratidão Eu faço esta oração Eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, com gratidão, Senhor Eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Em Teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, com gratidão Eu faço esta oração Eu faço esta oração Santuário em Teu louvor 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 É Deus que chama o Seu povo Pra essa causa santa O Espírito Santo Já se move em nós Já se move em nós Ungidos do Senhor O Espírito Santo É o pastor É o pastor juntando veias Pra esse avivamento É o sinal dos tempos Novo Pentecoste É o fogo santo Do Consolador O Espírito Santo Deixa queimar essa fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem o poder de Deus Poder de Deus Nesse lugar Deixa queimar essa fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem o poder de Deus Poder de Deus Nesse lugar A nossa arma é a oração E o poder de Deus Ele vai na frente em toda a sua glória Ele é a vitória Eu sou o vencedor E foi com oração que Elias Pôde abrir os céus E o fogo foi cair Com o poder do alto E acendendo o altar Com o fogo do Senhor Deixa queimar essa fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem o poder de Deus Poder de Deus Neste lugar Deixa queimar essa fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem o poder de Deus Poder de Deus Nesse lugar Neste lugar A nossa arma é a oração E o poder de Deus Ele vai na frente em toda a sua glória Ele é a vitória Eu sou o vencedor E foi com oração que Elias Pôde abrir os céus Por que esse fogo não se apagará Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus neste lugar Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus neste lugar Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Pai, o teu grande amor me inspira, tua luz sobre as trevas brilha Meus momentos e meus dias são para o teu louvor, ó Cristo Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Vem trazer a cada dia Fonte de amor Fonte de amor Faz jorrar em minha vida Brilha Jesus Brilha Jesus Deixa a chama arder em mim Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Tu és a fonte da alegria Me ajudas Me ajuda a cada dia Me ajudais a cada dia Me ajudais a cada dia Me ajudais a cada dia Me transforma de glória em glória Faz-me ter verdadeira vitória Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Brilha Jesus Vem trazer a cada dia Fonte de amor Fonte de amor Faz jorrar em minha vida Brilha Jesus Deixa a chama arder em mim Brilha Jesus 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 O meu Deus é o Deus do impossível Jeová-Girê, o grande El Shaddai Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar Que da rocha água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados nas prisões Faz da estéreo mãe de filhos, restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar Paralíticos e coxos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar e aos mudos faz ouvir Paralíticos e aos cegos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível E fará o impossível pra você E fará o impossível por você Jesus 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 Cantem ao Pai 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 Santo é seu nome Santo 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 Pai 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 Pai, Pai, Santo é Seu nome, Santo, Santo, Santo Jesus, 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 Jesus Cantem ao Pai, 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 Pai Santo é Seu nome, Santo, Santo, Santo Eu navegarei no Oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de golos Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de golos Espírito, Espírito Eu adorarei ao Deus do céu Ao Deus da minha vida que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de gozo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de gozo Eu te adorarei Ó Deus Por toda a minha vida Som do mar Dos ventos Som de um lamento Som da chuva Da brisa Das águas Nada se compara Nem se eu que parar Ao som Da vida Da alma Som do coração É vida Amor Amor É paz Na lida Nada vence este som Que tem mil formas e tons Que engrandece a Jesus Seu Criador O som do coração É vida Amor É paz É paz na lida Nada vence Este som Que tem mil formas e tons Que engrandece a Jesus Seu Criador Seu Criador Seu Criador Som de um ser humano Som dos oceanos E das profundezas do abismo Nada se compara Nem se equipara É o som da vida Da alma Só do coração É vida Amor 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 É paz É paz Na lida Nada vence este som Que tem mil Que tem mil formas e tons Que engrandece a Jesus Seu Criador Seu Criador Seu Criador Amor é paz na vida Nada vê se este som Que tem mil formas e tons Que engrandece a Jesus Seu Criador Nada vê se este som Que tem mil formas e tons Que engrandece a Jesus Seu Criador Seu Criador Pelo tantos caminhos da vida Minha gente me frustra e conflita Com viver indiferente Que parece até esquecer Que um dia um homem ferido Lá no alto do monte erguido Ensinou e mostrou Para o mundo que é o amor Vamos todos seguir de montadas Lado a lado irmãos na estrada Passo a passo seguindo os passos De Cristo Jesus E unidos por laços fraternos Sol e chuva Verão e inverno Vamos todos Cantar outro belo Que fale de amor Pelos cantos Pelos cantos das ruas vazias Entre gritos de espaço e alegria De alguém que sangrando Lamenta-se na escuridão Não precisa se dar Não precisa se dar muitos passos Para ter um pequeno espaço Logra via criança Sem sonhos Dormindo no chão Vamos todos seguir de montadas Lado a lado irmãos na estrada Passo a passo seguindo os passos De Cristo Jesus E unidos por laços trajetos Sol e chuva Verão e inverno Põe os todos cantar O verbo Que fale de amor Uma luta que nunca se encerra Que devasta e destrói nossa terra Persistente Insiste a guerra Em nome da paz Não cultiva-se a paz e a esperança Como o vento inspirando vingança Pois aquilo que o homem não planta Não colhe jamais Vamos todos seguir de montadas Lado a lado irmãos na estrada Passo a passo seguindo os passos De Cristo Jesus E unidos por laços trajetos Sol e chuva Verão e inverno Vamos todos Vamos todos cantar outro verbo Que fale de amor Compris Compris E um A CIDADE NO BRASIL Em tuas horas de agruras e aflições Se ninguém te ouve voando gritas Em tuas horas mais aflitas Procurando soluções Se sofres a dor de um desgosto E estampas em teu rosto A imagem da desilusão Se te sentes só na caminhada Pois ao longo da estrada Não achaste um irmão Chama Jesus Cristo nesta hora E verás que não demora E terás a sua mão Te enxugando as lágrimas teimosas Que em teu rosto ainda rolam Renovando o coração E em paz E em paz descansarás nos braços seus E em novo canto louvarás a Deus Se são tão ingratos Teus momentos E navega o pensamento As águas sob um ventaval Se achas que já não há saída E na história de tua vida Já veis um ponto final Chama Jesus Cristo nesta hora E verás que não demora E terás a sua mão Renovando tuas forças frágeis Te enchendo de coragem Apontando as soluções E caminharás a luz E caminharás a luz dos olhos seus Jesus contigo Vai até chegar ao céu E caminharás a luz dos olhos seus Jesus contigo Vai até chegar ao céu E caminharás a luz dos olhos seus E caminharás a luz dos olhos seus Muito cansado estou Mas procuro, Senhor Dele a voz eu almejo Ouvi-te Na gloriosa manhã Ou à noite ao dormir Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Senhor eu sei Nem a sombra da noite E o alivio Ali verei Haverá paz no vale pra mim Quando o sol surge no horizonte além E mostrar E mostrar Todo vale Haverá paz no vale pra mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Haverá Paz no vale pra mim Pra mim Eu sei Haverá Paz no vale pra mim Senhor eu sei Senhor eu sei Foi na Bíblia que eu encontrei Uma história Uma história Uma história Como vende De um homem Que pra me salvar Se entregou Ao martírio da cruz E este homem Este homem E este homem Que menciono O seu nome é Maravilhoso Conselheiro E Deus forte Não há outro Como este homem O seu próprio bem Aqui na terra Ele caminhou Mas não foi Um simples mortal Não buscava O seu próprio bem Sua vida Ele não negou E este homem Este homem Que menciono O seu nome É Maravilhoso Conselheiro E Deus forte Não há outro Como este homem Os enfermos Sempre curava E os mortos Ressuscitava Os humildes Sempre escutava Não há outro Como este homem E este homem E este homem Que menciono O seu nome É Maravilhoso Conselheiro E Deus forte Não há outro Como este homem E este homem Que menciono Que menciono O seu nome O seu nome Maravilhoso O seu nome Conselheiro E Deus forte E Deus forte Não há outro Como este homem E este homem Que menciono O seu nome É Maravilhoso 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 Conselheiro Conselheiro E Deus forte E Deus forte Não há outro como este homem Não há outro como este homem Não há outro como este homem Voa, canta o teu canto Mergulha nesse canto Busca a perfeição Não temas, vence o inimigo Deus está contigo Porque temei Voa, traga a esperança De eternal bonança Para este mundo sofredor Desemprende teu papel de pacifista Gaivota deste milho Gaivota do Senhor Voa, movimenta as tuas asas Foge dessa fraga Que um dia terá fim Quem sabe em um dia lindo e belo Eu esteja à tua espera Para te falar De amor, de paz e esperança Plena confiança Escuridão jamais Pois este mundo tem se tornado Inreverente Até mesmo para aqueles Que paplam a paz Que paplam a paz Voa, de paz e esperança Voa, movimenta as tuas asas Voa, movimenta as tuas asas Foge dessa fraga Que um dia terá fim Quem sabe em um dia lindo e belo Quem sabe em um dia lindo e belo Eu esteja à tua espera Para te falar De amor, de paz e esperança Plena confiança E escuridão jamais Pois este mundo tem se tornado Inreverente Até mesmo para aqueles Que paplam a paz Pois este mundo tem se tornado Inreverente Até mesmo para aqueles Que proclamam a paz Paz